Meu nome é Cássia Bendita, moro aqui em Naguari, na rua João do Santo Pontinho. Eu estou usando aquela água com ímã. Três anos na cama, nada fazia eu me orar. Ai, eu choro. Agora eu estou bem, graças a Deus. Eu estou andando, estou conversando. Eu só me pedia deitada, não fazia nada. Eu senti muita dor nas pernas, nas costas, no pescoço, dor de ouvido, a orelha minha para que eu queria arrancar. Estou andando, fui para a fazenda, sendo foco, um zinho. Dessa escada, correndo, nada disso eu podia fazer.